Olá, muito bom dia, amigos. Quinta-feira, dia 15 de julho de 2021 e o AgroLink News já está no ar. Estamos aqui abrindo mais uma edição do seu podcast diário do agronegócio. Eu sou o jornalista Lucas Rivas e na pauta de hoje nós vamos falar sobre diferentes temas. Destaque para o crescimento na moagem de cacau pelas indústrias brasileiras, a produção de bananas em São Paulo também será pauta nesta edição. Vamos trazer informações sobre o setor de irrigação, atualizar a previsão do tempo, trazer os indicadores econômicos, os destaques do portal AgroLink, tudo isso e muito mais a partir de agora. Eu convido a todos a acessarem agrolink.com.br para você ficar por dentro de todas as informações que movimentam o setor do agronegócio. Acessando o nosso site, você vai saber que os custos de produção de frangos e de suínos recuaram no último mês de junho. O resultado acabou interrompendo uma sequência de dois meses de aumento. Na soja, os produtores registraram resultado positivo neste primeiro semestre. Atenção, guardar a soja para vender mais tarde gerou bons resultados. Falando sobre a reforma tributária, a CNA debateu esta proposta e os seus efeitos nas cadeias agroindustriais. A entidade defendeu uma reforma tributária que permita um aumento da competitividade internacional. Falando sobre a cadeia do milho, a geada trouxe baixa de 2 milhões de toneladas, isso na produção do estado do Mato Grosso do Sul. As condições se agravaram em todo o estado devido aos efeitos climáticos. Já em Santa Catarina, um projeto, olha só, está mapeando as áreas para a produção de maçã. Todas essas informações estão lá em agrolink.com.br. Passe no nosso site e saiba tudo o que está acontecendo no agronegócio nacional e internacional. Agora, eu convido você para ouvir um recado do nosso grande parceiro, o Cicred. Produtor Rural. Os recursos do Plano Safra 2021-2022 já estão disponíveis no Cicred. Conte com a parceria de quem nasceu no campo e a segunda maior instituição em liberação de crédito rural. A gente coopera, o campo prospera. Converse com o seu gerente. Cicred. Aqui o agronegócio rende um mundo melhor. Este, então, é o recado do Cicred. Você já sabe, passe em uma agência e saiba como aproveitar melhor o Plano Safra. Agora, vamos acionar a reportagem direto do portal AgroLink. A repórter Aline Merladete nos traz o seguinte destaque. No cacau, está ocorrendo um crescimento da moagem neste primeiro semestre do ano com uma alta de mais de 10%. Muito bom dia, Aline. Bom dia, Rivas. No primeiro semestre de 2021, as indústrias brasileiras processadoras de cacau moeram 110.800 toneladas de amêndoas. A quantidade é 10,3% maior do que em 2020, quando no mesmo período foram moídas 100.500 toneladas da fruta. Os dados foram compilados pela Associação Nacional das Indústrias Processadoras de Cacau, a IPC, compilando números do CIN de dados. Somente em junho deste ano, o crescimento da moagem foi de 30,5% na comparação com o ano passado. Na avaliação da IPC, a melhora nos resultados está diretamente ligada ao avanço da vacinação contra a covid e a melhora econômica do país. Apesar dos bons números de processamento, o cacau nacional chegou menos às indústrias brasileiras. De acordo com o levantamento, as indústrias receberam 2,1% a menos de cacau brasileiro durante todo o semestre. A melhora veio em junho, quando as indústrias processaram mais de 34 mil toneladas de cacau nacional, uma alta de quase 30% na comparação com o mesmo mês no ano de 2020. Para a IPC, esses dados são consequências da safra temporã iniciada em maio e que aponta para um bom desempenho para o restante do ano. O maior produtor de cacau no Brasil segue sendo a Bahia, que entregou mais de 59 mil toneladas para serem processadas. Mesmo com a perspectiva de bons números, o Brasil ainda é extremamente dependente do cacau importado. No primeiro semestre deste ano, foram compradas no externo mais de 38 mil toneladas da fruta, uma alta de 65% em relação ao mesmo período no ano de 2020. Aline Merladetti para o portal AgroLink. Muito obrigado pelas informações e agora vamos falar sobre outra cultura do agronegócio brasileiro, que é a banana. Nesta semana, os produtores de São Paulo estiveram reunidos com o secretário estadual da Agricultura e o tema principal foi a preocupação com uma nova doença. Para falarmos mais sobre este tema, nós conversamos agora com o diretor de exportação da Associação dos Bananicultores do Vale do Ribeira, Silvio Romão. Muito obrigado por este contato. Inicialmente, os produtores estão preocupados com esta nova doença. Quais são os riscos para a produção local? Lucas, na segunda-feira, dia 12, tivemos uma reunião com o secretário da Agricultura do estado de São Paulo. A Bavar agendou essa reunião e foi muito bem atendido pelo secretário, que chamou todo o staff da secretaria para estar presente, dada a importância do tema e a preocupação da Bavar com essa doença que se avizinha do Brasil, no seu arco norte, estando em países como Colômbia e agora recentemente no Peru. Devemos dizer que esses dois pontos da doença se iniciaram em pequenas propriedades. A do Peru, uma propriedade de meio hectare de banana. E essa doença é um fungo, é provocada por um fungo, que é o Fusarium, e causa uma doença popularmente chamada Mal do Panamá. E essa variedade é a raça 4. É uma doença de solo, entra pela raiz da planta, e obstrui os vasos que carregam a seiva, conduzem a seiva da planta, obstruindo esses vasos e, consequentemente, matando a planta. Não se conhece nenhum tratamento, nenhuma substância, nenhum produto que controle essa doença. Então, uma vez ela instalada na cultura, não há como erradicar. E naquela área você não pode produzir mais, impossível, porque ela permanece ali por 30 anos ou mais, são os históricos que nós temos aí. Então, a grande questão é, o grande cuidado é, evitar que essa doença entre no Brasil, na nossa cultura de banana. Então, a gente tem procurado as autoridades para que as providências antecipadas sejam tomadas, evitando que a doença adentre a cultura de banana do Brasil. Devo adiantar que o Ministério da Agricultura, as entidades federais, foram bastante rápidas nas respostas e nas providências que estão sendo tomadas. E agora, a Secretaria da Agricultura também se mostrou bastante mobilizada, com ações aí em curto prazo, para instalarmos barreiras, capacitação em boas práticas agrícolas aos pequenos produtores, capacitação dos técnicos para a identificação da doença. Então, a gente está sentindo que há uma grande mobilização. Sim, também estivemos no CEA GESP, em São Paulo, e a sua diretoria, o seu presidente, foram bastante sensíveis ao problema. Estão implantando já medidas sanitárias para contenção com o uso, a exigência de higienização de caixas plásticas, encaminhando para a trituração as caixas de madeira e estimulando e incentivando o uso de caixas de papelão. Então, a gente tem sentido, sim, que as autoridades têm sensibilizado e têm mostrado interesse e agilidade na contenção dessa doença. E qual a importância da produção bananeira para o Vale do Ribeira? Lucas, para o Vale do Ribeira, o Vale do Ribeira a gente pode chamar até do Vale da Banana, porque 80% da atividade econômica do Vale do Ribeira é a bananicultura. E, então, imagine você a importância que a banana tem na economia da nossa região. Então, a preocupação dos bananicultores é muito grande, daí a nossa mobilização, nós estarmos juntos aí aos órgãos estaduais e federais para as providências de proteção e de barreiras, evitando que essa doença adentre o Brasil. Agora, diretor, em termos de números, quais os resultados da produção de bananas aí na região e no Brasil como um todo? O Brasil, Lucas, tem cerca de 500 mil hectares de produção de banana. O Vale do Ribeira tem cerca de 25 mil hectares. O Vale representa cerca de 10% da produção nacional. Só o Vale, não é pouca coisa. A produção nacional é cerca de 6,9 milhões de toneladas de banana. O Vale é praticamente 10% disso. Então, são mais de 690 mil toneladas de banana anuais. Sim. E hoje, os preços pagos aos produtores estão compensando os custos de produção? Não. O primeiro semestre desse ano não foi um bom ano para a banana e cultura, Lucas. É um momento de safra, teve uma grande oferta de banana e os preços despencaram. Trabalhou-se com preços muito baixos. Muitos produtores trabalharam abaixo do preço de custo e isso impacta no futuro, impacta nos cuidados com a cultura no momento seguinte. É uma grande pena. Os mercados, as grandes marcas de mercado, as grandes redes, acabaram fazendo um jogo, um braço de ferro pesado com os produtores e os preços não foram bons. Sim. E para encaminharmos aqui o terno dessa nossa entrevista, eu lhe pergunto, o consumo da fruta teve impacto agora, durante a pandemia? Não, a pandemia, ela não teve interferência significativa no consumo da fruta, na demanda da fruta. O consumo se manteve dentro da média habitual, se consumiu bastante banana, a banana é uma fruta saudável, é uma fruta barata, e interessante, a banana é consumida por todas as classes sociais, mas especialmente, tem especial atenção, pela, vamos chamar assim, de classe C, que seria a base da pirâmide social. A base da pirâmide social come banana, a banana é muito importante para ela, então isso dá até a banana de cultura, um foco importante aí e de alimentação da base da pirâmide, das pessoas que mais precisam. essa, então, a entrevista com o diretor de exportação da Associação dos Bananicultores do Vale do Ribeira, Silvio Romão. Nós vamos adiante, agora saber como fica a previsão do tempo, manhã de quinta-feira, os detalhes completos, direto do Agro Tempo, com Gabriel Luan Rodrigues. Muito bom dia, Gabriel. Olá, Lucas. Muito bom dia. Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Mudou o tempo no sul. Ontem, uma frente fria chegou na região, provocando algumas chuvas localizadas ao sul do Rio Grande do Sul, especialmente na região de fronteira, e nesta quinta, a frente fria continua avançando sobre o estado gaúcho, chegando até o sul do Mato Grosso do Sul. Este sistema pode provocar chuvas boas na ordem dos 30 a 40 milímetros no oeste de Santa Catarina, sul do Paraná e norte do Rio Grande do Sul. Já no Mato Grosso do Sul, esta chuva vai ser de maneira mais isolada e sem provocar acumulados expressivos. E ao norte do Paraná, a chuva ainda não chega na quinta. No entanto, por mais que há a previsão de alguns volumes interessantes, estes volumes não suprem a demanda de água no solo, já que a região vem experimentando um tempo seco há vários dias. As outras áreas com chuvas para esta quinta seguem aquele padrão de pancadas isoladas no litoral do Nordeste, com potencial para chuvas fortes, ao norte do Maranhão e também chuvas concentradas no extremo norte do país, particularmente ao norte do Amazonas, Roraima e Amapá. Sobre as temperaturas, uma tarde muito quente na parcela central do país, especialmente no centro-oeste e interior nordestino. E para fechar, tem uma massa de ar polar na retaguarda da frente fria que vai derrubar as temperaturas, mas acompanhamos isso amanhã com a previsão para o final de semana. Para quem quiser mais informações e notícias sobre o tempo e clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Volto contigo, Lucas. Muito obrigado, Gabriel, pelas informações. Vamos em frente, falarmos agora sobre a crise hídrica, mais precisamente sobre os impactos no setor de energia. É que o Senado vai criar agora uma comissão para apurar as causas desses problemas e seus impactos para o agronegócio. A repórter Iara Farias Borges nos traz os detalhes. A pedido do senador Jean-Paul Prates, do Rio Grande do Norte, será criada uma comissão externa temporária para averiguar as causas e efeitos da atual crise hidroenergética vivenciada pelo país. Segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico, o Brasil poderá sofrer racionamentos e apagões neste ano. A comissão também vai acompanhar as ações da Câmara de Regras Excepcionais para a Gestão Hidroenergética, instituída por medida provisória. A Câmara é formada pelos ministros de Minas e Energia, Desenvolvimento Regional, Agricultura, Meio Ambiente, Infraestrutura e Economia, mas não inclui as agências nacionais de Águas, ANA, e de Energia Elétrica, ANEL, como observou o senador Jean-Paul. Ele alertou para a possibilidade de racionamento ou aumento na conta de luz. Estamos diante de uma situação de dupla razão para analisar as medidas que serão tomadas. Primeiro, porque vai instalar uma Câmara de Regras Excepcionais, composta de ministros, das pessoas dos ministros, e retira dessa Câmara as agências. No entanto, essas decisões tomadas por essa Câmara serão obrigatórias ao cumprimento. Além disso, estamos vivendo, de fato, uma ameaça concreta de racionamento de um lado ou de outro. Ou vão pedir para gastar-se menos um racionamento concreto, ou vai-se fazer um racionamento por tarifa, que é mais perverso ainda. É subir a tarifa a um ponto de que as pessoas não consigam consumir. A comissão também vai sugerir medidas para garantir a segurança energética e evitar o aumento da tarifa. Composta por 11 titulares e o mesmo número de suplentes, o colegiado tem o prazo de 180 dias para desenvolver seus trabalhos. Iara Farias Borges. Muito obrigado pelas informações. Atenção, portanto, com esses impactos com relação a esta crise hídrica. Reta final do programa de hoje e eu atualizo os indicadores da soja. Saca de 60 quilos hoje sendo negociada a R$ 154,00 em Pedro Afonso, no Tocantins. Em Dourados, Mato Grosso do Sul, R$ 155,00. Mesmo indicador de balsas no Maranhão. Em Rondonópolis, R$ 159,00. É a cotação da soja. Já em Bebedouro, São Paulo, R$ 163,00. Este é o indicador da soja abrindo esta quinta-feira. Com essas informações, atualizando os indicadores do mercado da soja, o AgroLink News fica por aqui. Amanhã, nós temos um novo encontro marcado. Até lá! Tocantins. 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 Tocantins.